Esse aqui é nosso querido Poco Sorridente, Feliz e Alegre, mas ele não vai ficar assim por muito tempo, infelizmente. Já que hoje eu vou comprar essa skin aqui do Poco Possuído, que meu nobre, olha essa cabeça de caveira, esse olho vermelho e esse fogo saindo dele, que assim, tá insano, custa 200 gemas, né, porque 99 é 200 gemas, uma gema não vai fazer tanta diferença assim. E além da skin, a gente vai pegar também uma reação, um ícone de jogador e um spray, a gente vai comprar e testar essa skin junto com vocês, tô com 499 gemas na minha conta aqui, né, porque eu comprei um pouquinho de gemas a mais esses dias. Inclusive, se você for comprar essa oferta ou qualquer outra oferta aqui na loja do Brawl Stars, não esquece, vem no final, coloca o código POLAR11, se você dá aquela moral pra gente e comprar as skins aqui usando o código, você vai dar um apoio muito gigante mesmo. E se você fizer isso e tiver um Instagram, me marque lá no Instagram, arroba Polar11, que eu vou estar repostando meus stories, caso vocês comprem alguma coisa usando o código POLAR, beleza? Mas vamos garantir aqui a nossa querida skin, 199 gemas, agora o Polarzinho não perde skin mais não, toda skin que aparece a gente tá comprando quase, né, quase, também calma aí, porque senão o bolso não aguenta, né. Vamos lá, uma, era uma vez na verdade, vamos equipar essa skin logo de cara, peguemos aqui os 3 recursos, né, os 3 cosméticos ali. Também tá tendo aqui, ó, sushi para todo mundo, tá tendo uma parada grátis aqui, ó, peguei algumas já, mas ainda faltam algumas horas, tem alguns dias, vai dar moeda, vai ter umas paradas interessantes aqui, eu não nego pra vocês não. Mas estamos aqui com nossa querida skin que combina demais com esse fundo, né, que é esse cenário do Brawl Stars que tá agora. Mano, olha os detalhes dessa skin, velho, tá com uma capa, com uma caveira aqui, uma capa meio rasgada. Mano, essa skin aqui do Poco tá insana demais, velho, eu não tinha falado tão bem dela assim quando eu vi ela lá no anúncio do Brawl Talk, mas mano, vendo ela pessoalmente aqui, tá muito mais da hora do que eu imaginei que seria. E claro que a gente vai testar aqui no Fute Brawl, já entrar aqui no modo Fute Brawl. Mano, agora que eu notei, o Poco tá rebaixado, vocês tão vendo? Ele tá muito mais baixo que os outros Brawlers, estranho, mano. Essa skin aqui do Poco deixou o Poco rebaixado, coitado. Eu deveria ter trocado a parada, porque assim, eu tô usando o poder de estrela que cura, tá ligado? Só que esse poder de estrela que cura, ele não é tão bom assim, mano. Vai lá, vai. Boa. Por quê? A gente não consegue causar dano. Meu Deus, o Mico só errou porque ele é bote, cara. Meu nobre, vamos pra cima, vamos pra cima. Aqui é sucesso, mano. Aqui é sucesso. Bola no pai que é sucesso. Vai lá, vai. Curei. Bora, bora. Vamos pra cima, vamos pra cima. Causei. Recuperei a vida de todo mundo. Dá suporte aqui, meu nobre. Dá suporte pra mim aqui, velho. Aí, boa. Vai dando suporte aqui, mano. Vai dando suporte pro pai. E a gente vai tentando aqui, ó. Ó, o filho da manhã. Aí, me viralizar, velho. Que isso? Esse Mico aqui tem ataque infinito, velho. Mano, o cara começou a me atacar e não parou mais. Mano, por que esses caras não pegam a bola e vai fazer o gol? Eu não tô entendendo, não. Eles querem que eu, misero pouco, garanta o gol, faça o gol pra eles. Opa, não moa não, mano. Não moa não. Moa não. Moa não, não vou deixar. Oxi, tá todo mundo vindo pra cá o quê, velho? Cadê? Mano, cadê os caras pra poder... Eu peguei um time aqui aleatório que tá me fazendo passar raiva. Tá me fazendo passar raiva. No time só tem eu, mano. Os caras não dão apoio moral aqui pra nós. Vai lá, vai. Vai na frente. Vai na frente. Eu sou um pouco, meu nobre. Avance. Eu sou um pouco. Eu não posso fazer nada. Boa. Ó, não, 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 não. Vocês não fizeram isso, não, né? Que bom que o Mico é bote, mano. Não se preocupa, não. Que bom que o Mico é bote. Vai na fé. Pega a bola, bora. Bora. Deixa essa vida aí, vai. Por que você toca pra mim? Você sabe que eu não vou conseguir fazer o gol sozinho, né, velho? Ah, eu sabia que não ia dar certo, cara. Boa. Ó, não tomo nas vantagens aqui, não. Bora. 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 Bora pra cima. Pega a bola. Faz o gol. Pega a bola. Boa isso aí, madruguinha. Que belo nome. Gostei do seu nome. Uma coisa que eu notei... Ah, não. Mudou sim o ataque principal dele. Tá diferente o ataque, velho. Tá da hora. Gostei. Eu ia dizer que o ataque principal não tinha mudado, mas mudou, mano. Vai lá, vai lá, mano. Eu não vou fazer o gol por vocês, não. Eu não tenho esse poder... Ih, rapaz, derruba. Ó, é só não deixar ele fazer o gol, mano. Ele vai vir, né? Ele vai vir com o super. Ele não veio com o super. Ele não veio com o super. Aqui já foi. Aqui já foi, meu nome. Não tem mais o que vocês fazerem, não. Oxi, tá empatado. Tem o que eles fazerem, sim. Eita, caraca. Eu toquei no pé do cara, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa. Vamos pra cima, família. Vamos pra cima. Purei. Não tenha preocupação. Só fazer o gol. Só fazer. Ser feliz e alegre. Isso aí, mano. Ganhamos. Finalmente. Eu queria colocar a classe 25 no meu pouco. Mas eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar muito certo, não. Porque isso depende muito do meu time, velho. Eu tenho que ficar recuado aqui. Eu tô com outro acessório, né, mano? Eu tô acessório de cura, velho. Minha ideia aqui é dar suporte pros caras. Mas também os caras acham que são imortais, velho. Calma aí, velho. Vocês tão doidão, velho. Os caras indo seco pra cima de todo mundo achando que vai finalizar. Geral, né? Mano, os caras se empolgam, velho. Os caras se empolgam, mano. O problema que cai com aleatório é isso. Você não sabe como é que vai vir o time dos caras. Então... Olha lá, olha lá o pouco curando todo mundo lá, é. Aí tem um pouco no time inimigo também. Aí dá bom. Ô, pega essa bola aí, velho. Não, pô. Não toca pro... Como é que o cara toca pro... Ah, não, velho. É pra dar rage hoje, mano. Porque, mano, é cada aleatório, velho. E na moral, mano. Na moral, velho. Esse aleatório é pai. Vai lá, cura a sua vida aí, vai. Pô, cara. Eu tô tendo que lidar com os bagulho aqui, velho. Tô sofrendo. Tem umas horas. Os caras não conseguem lidar. Olha isso. Olha isso. É F, mano. É F, é F, é F pra gente. Ah, cura a sua vida aí, vai. Boa. Eliminamos um, pelo menos. Vai lá, Chester. Eu confio em ti, Chester. Não confio, não. Não vai conseguir fazer muita coisa ali, não, eu acho. Boa, boa, boa. Ele fez, mano. Ele fez, ele fez. Vem aqui, coloca aí. Boa. Ah, ele não vai dar um... Um apoio moral. Uh... Vai lá, Chester. Vai lá, Chester. Vai, Chester. Pega essa bola e faz o gol. Boa. Eu nunca duvidei desse Chester. Lolo. Oito, quatro, cinco. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Você fez a boa agora. Curei, 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 curei. Esqueci da super, mas tudo bem. Oh, ativa o acessório. Boa. Eu morei um pouquinho pra ativar o acessório. Eu acho que eu vou ser eliminado. É. Eu ativo o acessório, mas não adiantou muita coisa, né? Acabei sendo eliminado do mesmo jeito. É, complicado. Mas não esqueci de ativar a hipercarga, né? Novamente. O Honey vi falando. Você esquece de ativar a hipercarga direto, meu nobre. Ativa a hipercarga. Esqueço. Esqueço. Vamos pra cima. Como é que tá aí na situação aqui dos caras? É, não tô indo muito bem, não, né? E aí, essa finalização... Não passou um bom sinal. Ai, elimina logo, velho. Mano, cadê esses caras? Coloca aqui, pessoal. Já disse, eu não sou um personagem de dano. É nada legal. A gente tá sofrendo pressão. A gente tá sofrendo pressão e os caras tão abrindo gol. Não dá pra ganhar todas, né? Vamos abrir uma Star Drop pra dar uma amenizada nos ânimos aqui. Uh, mítica. Que isso, Mano Stas? Obrigado. É. É, meio que tanto faz, né? Não era isso que eu queria, mas... Obrigado mesmo assim. Eu vou mudar de estratégia. Ao invés de eu ficar tentando curar todo mundo com esse Poder Estrela... Eu vou comprar esse outro aqui que vai causar dano com a minha Super. Então eu vou ficar mais agressivo. E essa é a ideia. Agressividade e pra cima dos inimigos. Já que depender de aleatórios não me parece muito legal. Mesmo sabendo que eu tenho pouco. Que é suporte. Mas eu não tenho muita escapatória, né? Vamos ver agora como é que vai ser com essa comp. Eu já dei azar de aparecer um Kenji ali que tá no mestre. Já começamos. Muito bueno, né? Aqui eu tô mais no chadeiro, né? Aqui a gente pode ir mais pra cima. E o pior que esse Kenji tá de trollagem com a nossa cara, velho. Olha esse maldito aqui, ó. Oxi, já... Oxi! O bicho sumiu que eu nem vi, mano. Rapaz do céu. Oxi! Ih, rapaz. Vai, vai, vai na fé, mano. Vai na fé! Não! Sai daí, meu nobre! Não, eu tô querendo pros inimigos! Ah, caraca, mano. Que jogabilidade... Mano, ah, ah, não. Aqui eu não dou desculpa. Aqui eu posso afirmar que foi incompetência do Polar. Você precisa de certeza, mano. Mais incompetência do que isso aí não dá, não, velho. Meu nobre, o que foi isso, cara? Isso foi vergonhoso! Cadê os caras aqui também, né? Cadê o time? Cadê o time? Cadê o time, família? Cadê o time? O que foi, mano? O cara me conhece, eu acho, velho. Eu acho que o cara me conhece, talvez. Vai lá, vai. Tá querendo me finalizar. Ih, me finalizou ainda, velho. Acho que ele não ia conseguir me dar tanto dano assim, não, velho. Mano, ele vai finalizar todo mundo se deixar. É, que bom que o nosso humano ali me deixou, velho. Ele ia capotar todo mundo, velho. Ô, ô, galera! Ô, galera, assim, né? Queria dizer nada ou não, mas eu sou um pouco. Não consigo lidar com os Brawlers sozinho, não, velho. Ih, rapaz, botizamos aqui, ó. Botizamos, mano. Vamos pra cima, família. Vamos pra cima, vamos pra cima. Tem dó. Sua! Meu Deus do céu, quase que me chutava, velho. Fiquei desesperado. Acontece. Vamos pra cima. Ó lá, é botizão, mano. É botizão o time ali, ó. Ih, rapaz, que isso? Ih, caraca. Calma, galera. Calma. Olha aí, isso, velho. Ih, ih, ih. Não, não, não. Recua, recua, recua. Pfff. Problema. Problema, família. Não. Não era isso que eu queria que acontecesse. Mas eu não nego que eu teria vencido se a gente não tivesse... Se eu, né? Eu não tivesse errado aquele gol lá no finalzinho. Mas acontece. Infelizmente, eu acabei errando. Mas aqui agora... Ué, mas também a gente vai enfrentar bot, eu acho, né? Também depois de apanhar tanto assim... Eu acho que vai vir a bot. Ainda bot não, hein? Esse bot... Se for bot, esse bot tá esperto. Vai lá, vai lá, Max. Vai lá, Max. Ih, a Max tocou putinho. Pô, a Max. Gostei. Gostei da sua play. É isso, o cara amassando todo mundo ali, velho. Ih, rapaz. Eu tô sozinho aqui. Calma aí, mano. Calma aí, caraca. Para a vida. Para a vida, recua. Você vai ficar me perturbando, velho. Vai, 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 vai. Fazer eliminado. Não foi o suficiente, mano. Calma. Mano, acerta, velho. Olha isso. O meu ataque passa raspando e não acerta o Brawler. Vou usar o bagulho aqui, velho. Espero que ele não tenha que deixar em mim. Vai lá, vai. Você consegue lidar. Não, não, não. Cuidado, rapaz. Cuidado. Cuidado. Bora, bora, bora. Cola. Cola, família. Bora. Aqui já foi. Aqui é sucesso. A bola no peito do pai. Uh, deu ruim. Chutei. Gol. Ah, rapaz. Deu ruim nada. Confia. Foi tudo friamente calculado aqui. Eu achei que ia dar ruim, mas não deu. Vou perto do problema. Ó, vou pela lateral aqui, mano. Vou confiar na play dos caras. Ih, rapaz. Confio na play dos caras. Não todo mundo foi finalizado. Eu não confio tanto assim na play dos caras. Todo mundo foi finalizado. É, mas que bom que os caras são bem competentes também. Ó, defende. Boa. Isso aí. Defesa. E eu vi que o cara tocou no pé do inimigo ali. Calma aí, mano. Você também não é imortal não, velho. Nem eu, né? Nem eu também sou. Calma. Boa. Usou a super. Parabéns. Eu vou entrar aí com o bolo e tudo, rapaz. Já era. Infelizmente não deu pra eles. Mas já tá bom de amassar todo mundo de pouco, né? Não posso exagerar não, porque senão fica pela ação demais. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Então já se inscreve pra não perder. E eu fui.